Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. Hoje, trago você, né? Conhecimento do Pet 3, 2021, português, semana 4, do quarto ano, hein? Mas antes de começar a correção, né? Se inscreve no canal, hein? Rumo a 300K, escutei 300K. Então, bora se inscrever, né? Que a gente vai chegar lá e o botão não vai te morder. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Só que você tem correções de peste durante o ano inteiro, todas as matérias de semana. Bora lá, então, garante que é 10, vem, vem. Semana 4, unidade temática na produção de textos. Tema, gênero textual, conto, dá uma lida no Pet 5, quartão. Já leu? Vem, vem. Leia o texto abaixo, né? O alfaiate valente, leia no seu Pet. Resolva as questões. 1. Qual é o título do texto? O alfaiate valente, né? 2. Quantos parágrafos usaram no texto? 8 parágrafos, então a resposta é o Dzão. 3. Quem são os autores do texto? Jacob Green e William Green, né? 4. Quem é o personagem principal da história? O alfaiate, né? 5. Qual problema o verão trouxe para o alfaiate? Moxas que zumbiam ao seu redor, atrapalhando o seu trabalho. 6. Ordenes de 1 a 4 as frases abaixo, de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos na história. Então tem que ser na ordem cronológica, tá? Então ficou o gabarito 3, 1, 4, 2. 7. A fama do alfaiate foi tamanha que chegou ao conhecimento do rei. O que o rei queria com o alfaiate? Gente, a resposta é vazão, né? Que o alfaiate eliminasse dois gigantes que estavam aterrorizando o centro e região do reino. Então a resposta é vazão. 8. Agora é sua vez. Crie um final diferente para essa história. Então a resposta é pessoal. Use a criatividade para criar outro final para a história. Exemplo, né? Quando o alfaiate tentou eliminar o gigante, eles acordaram e os jogaram longe. De modo que foi parar de volta ao palácio do rei e todos descobriam que ele era uma fraude. Ou a filha do rei, contrariada a se casar com o alfaiate, o seguiu até assinando o gigante e descobriu que ele não lutou e sim ganhou neles colocando um contra o outro. O reino ficou livre dos gigantes, mas o alfaiate foi descoberto na sua mentira e não ganhou suas recompensas. Então é isso, né, gente? Máximo de correção de patch 3 2021, né? Semana 4, português do quarto ano. Engrajei que 10 é um bora garantir também nos outros patchs. Tudo semana 4 aí. Vai lá e seja feliz, patchzinho vale nota, hein? E o professor aqui sempre está mandando a pele de vocês. Bora se inscrever no canal sem parar, hein? Ou a 300k. Bora usar o meu código no Kawai que o professor vai dar um super salve, hein? Kawai 4733-4907. Bons estudos!